Eita, vamos que vamos. O negócio aqui vai ser difícil, viu? Esse chefe no outro Demon's Souls, ele era cego. Não sei se ele ainda é, parece que sim, que ele tá com uma faixa na cabeça ali. E o que eu fazia, pessoal, pra matar ele? Eu costumava usar arco e flecha. E ficava num canto. Ficar esperto, porque se ele acertar a gente aqui, é caixão, cara. Eu fico aqui, mais ou menos. E dou umas flechadas nele. Aí eu me escondi aqui, ó. Eu ficava aqui de boa, escondido. Flecha sagrada. Vou dar flecha de fogo nele. Quanto que tira a flecha? 19. Ele vai vir igual um maluco pra cá. Deixa eu ver se eu vou lutar com ele no mana a mana, ou como que vai ser. O fogo não deve tirar muito, imagino eu. 74. Atira bastante. Vai ficar aqui escondido. 74. Como vocês podem ver, pessoal, ele não é difícil. É só tomar cuidado e com calma. Defende. Aqui eu vou ficar aqui no cantinho defendido, ó. Ele vai dar a volta. O que ele volta é o... Fogo nas costas. 148. Ele vai voltar. O sangue nos olhos. Bem bravo, porque levou duas nas costas, né? Acho que se eu dou só uma nas costas, ele não volta. É só uma, ele não volta, né? Vai esperar acabar a fúria dele e ataca de novo. Vem aqui, vem. Vem. Vamos esperar a nossa mana. Tiramos o quê? Um quarto da vida dele, 25%. Atacar mais rápido. Vamos correr um pouco mais de risco. Tô defendendo, de boa. Se acertar, não vai... Não vai ser tão... Tão pesado assim pra gente. Opa, já tá voltando aqui. Vem devagarzinho ali. Pra trás, que ele não escuta a gente. Volta lá, meu filho. Volta. Isso. Fica aí na fúria, fica. Fogar elzinho pra você. Agora se arrebentou ele daqui, ó. Aí, ó. Tiramos bastante dele, hein? Defendo. Fico defendido aqui. Recupera a nossa... Ih, acabou, hein? Nossa mana. Não tem mais de recuperar a mana, não, cara. Três fogaréu nas costas dele. Vem igual um doido aqui. Tá parado, de boa. Vai voltar aqui de novo, na fúria. Agora tomei, hein? Recuperar minha vida. Vou tirar de novo aqui mais uma. Ótimo. Cara, a gente não vai ter magia suficiente pra derrotar ele, hein? Deixa eu ver aqui se a gente tem mais negócio de curar aqui. Curar ou não, recuperar magia. Cadê? Não tenho, cara. Eu vou ter que ser na flechada. A flecha não tá tirando nada, meu. Flecha de fogo, flecha pesada. Deixa eu ver o arco curto. Vai ficar meio difícil assim, hein? Deixa eu tentar aqui de novo. Vamos ver. Pera aí que ele tá vindo. Eu tenho um anel? Eita, pera aí. Não tem anel nada. Deixa assim. Vai, vamos dar umas flechadas aqui. Trinta. Tá tirando trinta flechas. Não tá ruim, não. Defende. Ele vai vir igual um doido aqui. Como que eu não preciso mirar. Meu Deus. Meu Deus. Quase que... Quase que deu ruim aqui, hein? Vem pra cá, não. Isso. Fica por aí. Fica. Acertar ele, mano. Acertei. Agora vai vir igual o maluco aqui. Cuidado defendida. Ah, vai dar, hein, pessoal, pra matar ele. Mais uma aqui. Aí, já tá de boa. Mais uma. De trinta a trinta a gente chega lá, hein. Agora sim, vai vir de novo igual o maluco. Tô de boa aqui. Tô cegado. Eita, ele é ataque duplo. Não tava dando ataque assim, não, hein? Meu Deus. Uma flechada nas costas. Cara, nossa flecha tá muito fraca. Eu não tô nem acreditando nisso. Tinha que ter upado mais o arco. Vou pegar o arco composto. Ah, de pouquinho em pouquinho a gente tá conseguindo matar ele. Ih, acho que eu taquei na hora errada ali a flecha, hein. Ah, não falei? Vamos lá de novo. Aí, beleza. Opa. Tá vacilando aí, ó. Cara, eu não posso morrer aqui, de jeito nenhum. Meu, tô com 61 mil almas, cara. Dá pra gente upar uns 10 níveis, eu acho. O cara não tá acertando nada, meu. Acertei. Acertei mais uma. Pô, esse vai vir pulando ou ainda não? Pior que vai, hein. Deixa ele. Reflechadinha de leve. Ah, vai vir. Não, não veio não. Deixa ele ali. Quando ele dá as costas, eu continuo atacando. Vai, meu filho. Dá as costas aí logo. Já era? Virou? Virou, mas tá perigoso ainda. Rechadinha. Espera ele voltar ao normal de novo. Toma outra, rapaz. Quatro fechadas na cabeça. Eita, tá virado no Jirai ali. Meu Deus. Mais uma nas costinhas aqui. Vai, vai, vai. Caminha, caminha. Ô, bicho chato. Vai vir de novo igual um maluco. Agora pro golpe, que ele tá bem doido. Mais uma nas costas. Mais uma. Errei. Acertei. É, pessoal. Esse check é assim, meu. É na paciência, cara. A gente... Dá pra matar ele mais rápido. Só que assim, desse jeito... A gente não... Não corre risco de morrer. Assim é bem de boa. Aí, acertei ele mais uma. Acertei. Deixa eu me dar as costas de novo. Tá aqui no canto. Aí, beleza. Beleza. Tomou uma. Agora vai vir igual um maluco. Vem, meu filho. Vem. Quase que me acertou. Hum... Quase que me acertou. Deixa eu ficar paradinho aqui, porque... Tá muito perto, né? Isso. Vai pra trás, vai. Vai pra lá, vai. Beleza. Mais uma. Mais uma nas costas. A gente tá quase batendo, pessoal. Tá bem nos finalmente aqui. Caramba, não consigo acertar nenhuma nele, cara. Ó, acertei várias agora. Agora vai vir virado no... Vai dar outra pancada. Quer ver? Não. Só uma. Acho que agora sim. A gente tá quase matando ele. Falta bem pouco. Mais uma aqui nas suas costas. Deixa ele... Ai, beleza. Tô aqui atrás. Ixi, agora levei, hein, pessoal. Hum... Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui, porque senão vai ser morte. Cara, no final a gente começa a relaxar, meu. Aí você... Você dá ruim, hein. Falta aqui umas três flechadas pra ele morrer. Mais uma aqui. Mais duas ele já era. Você é louco. Matei. Chefão derrotado. De primeira, caramba. Isso, vai. Vai, chiquitão. Tá achando que você é o quê? Tá achando que aqui é pouca coisa? É isso? É isso?